Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Johnny, sejam bem-vindos para mais um vídeo E galera, seguinte, de volta aqui no canal, trazendo pra vocês mais um vídeo da cobertura da nova DLC do GTA Online The Doomsday Heist, e galera, bora lá, conferir aqui como que tá mais um veículo da DLC Esse aqui é o InPont Deluxe, e eu tô aqui com o Simon, fala aí mano E aí, men Beleza? Que joia Caraca, que top esse carro, velho, ele flutua, né? Já, já peguei aqui Galera, olha que top esse carro, tem como você andar com ele Eita, pera, andar com ele aqui na rua normal E como você andar com ele flutuando, velho, olha que top É, ele voa, né? Verdade Caraca, mas é bem legal dirigir com ele, pilotar ele E tipo, quando você sai do carro, ele continua flutuando E se você encostar nele, ele sai, ele vai muito longe, velho Caraca, fazer um... Antes, o esquema era fazer drift no GTA, agora é fazer drift flutuando, ó Que top Mas enfim, bora tunar ele lá, onde que ele tuna mesmo? Você já tunou o seu? Qualquer lugar, qualquer lugar Eu tô tunando aqui no... no Mazipan Loçando, serve pra tunar? É Tá, bora lá então, e cara, eu gostei pra caramba desse carro, velho, fala a verdade Olha que top, velho Pintura, cavalo, azul ultra Eita Azul ultra, sério que você vai pôr azul ultra? Beleza, né? O cara tá... beleza Mas enfim, não vou pôr azul ultra dessa vez, não Os últimos dois vídeos que saiu, eu coloquei azul ultra, né? Mas ok Vamos... Vamos ver aqui o carro como que vai estar Blindagem, vamos colocar aqui ela 100% freios de corrida Motor, esse é o nível 4 Escapamento, coloca o oval É, oval Explosivo não, para-choque Vou colocar esse aqui, splitter de combinação solta Esse aqui é o DeLorean Matin, né? É, ué Ó Radiador Ah, vou colocar esse aqui É, pera Malha com spoiler Capô Agora a gente coloca esse, saída de ar Corrida Buzina Vou deixar normal Luzes faróis de xenon E neon Vou colocar neon, óbvio, né, cara? Fica muito legal Ahn... Placa, vamos deixar aqui a preta Pintura Cor principal Eu tô pensando Não, 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 não Não Eu coloquei um preto, véi Ahn... Eu acho que eu vou colocar Ahn... Azul ultra, não Esse aqui eu não gostei muito azul ultra, não, viu? Ué, coloca aquele azul que você tava falando lá Aquele azul meio espreiteado, sei lá Azul galáxia? Deve ser Pô, eu gostei de amarelo Vou deixar amarelo mesmo E é isso, coloquei amarelo Sim Só foi Ahn... Cor secundária é preto Cor interna Vou deixar o preto mesmo Ahn... Vender não Saias Ventilada secundária Spoiler Caraca, ó Tem que colocar spoiler ainda, gente Mas enfim Vamos deixar aí o... O de carbono Eu acho que eu vou deixar Ou esse de super aqui Acabou, vai ser esse Transmissão Vamos colocar de corrida Turbo Coloca aí E roda O que você colocou? Ah, sei lá Eu coloquei esportivo mesmo Pô, mano Eu vou colocar Carbono, véi Eu gostei, hein Gostei, hein Cor da roda Preto Carbono Pneu 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 Personalizado Meleira de pneu Prova de balas E depois Tem fumaça do pneu Vamos deixar amarela Boa, mano Tá aí Eu acho que só falta janela Vou colocar aquele Preto puro E aqui Em luzes Agora só falta Cor do neon Colocar um Não, amarelo Não chuva dourada Amarelo E tá aí Tunado Vamos sair ali fora Tenho certeza Que você vai estar Me esperando Com uma trollada Mas ok Não, cara Que loucura E tá aí, ó Nossa, que top, cara Olha isso Ó Tá, mas tudo bem Que quando tá nesse modo aqui Ele é um pouco estranho De dirigir Mas ok É pouco estranho, não Não, mas é top É top, top Legal É top E você tá voando Com ele aí também? Tô, 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 tô Tô aqui voando Eu também, bem Ó Ó, velho Dá pra ir no Chile Com esses negócios, velho Nossa, mano Vai Nossa, deve ser muito Sei lá Engraçado com esse Coisa no Chile Quem sabe eu não trago Um vídeo aí, né Subir nesse Vai voar aqui em cima Esse Esse carro aqui No Montilide, né E você tá aí em cima? Tô, ué Caraca, velho Caraca Que carro louco, mano Tô te falando Dá pra ir no Chile De dirigir Tem quando subir o O Maze Bank Com esse carro? Bora lá, ué Tá, vou dar uma Cortinha aqui Subir, ó Ah, eu acho que dá, hein, mano Ah, é Dá tranquilo, cara Olha isso, velho Que top Muito doido esse carro, mano Peguei aqui em cima, hein, guys Ah, onde você tá? Tô em cima do mesmo Também Caraca, mano É muito top Esses carros, velho Eita Quase que eu passei reto Caraca Onde você tá? Eu tô aqui Ai, que isso, velho Mota até passou de fundo Mas enfim, galera Espero que vocês gostaram Se gostaram Já sabe Não esquece Deixa o like aí Se inscreve no canal E ativa o sininho De notificações Tá certo? E vai ser, galera Tô ficando por aqui Até mais Falou, tchau Fui E até o próximo vídeo Fui E... Tchau Tchau Tchau